E aí meus amigos, estou aqui na casa do Correio, ô, do tiozinho da manutenção. Eu e o Beiruto lá fomos buscar o Play 3 voador e viemos deixar a TV aqui pro tiozinho. Cadê o tiozinho? Ó o Correio! Tá voando! Tá voando! Tá voando! E aí meus amigos, mais um vídeo aí, como vocês viram, a gente buscamos mais um Play 3, né? Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Que deu tudo certo. E todos aqueles que acreditam no nome de Joe Games. E no Joe, né? Obrigado mesmo. Não vou citar nomes, mas todo mundo que tá comigo sabe quem tá comigo. Beleza? Esse Play 3 realmente era pra ser daqui. Por quê? Não sei se tem um propósito, eu não sei o que aconteceu. Só sei que, acho que o cara anunciou dia 7. Eu vi dia 9. O cara respondeu só dia 11. Só que eu peguei e busquei aquele outro Play 3. O último aí, né? Que vocês viram. Com mais uns 14 jogos, 15 jogos, não lembro. E eu fiquei zerado. Sem nada. Sem nenhum centavo, tá ligado? E fui vendendo coisas, vendendo. Vendi até uma TV lá. Falei, eu quero esse Play 3, mano. Eu preciso desse Play 3. E mesmo assim, não tava conseguindo. Não tava conseguindo. Eu falei, ô Beruto, presta aí, mano. Presta aí. Ele vai sair me pagar mesmo? Falei, claro, pô. Eu sou pagador, pô. Aí o Beruto me prestou metade. Aí veio o Power Hand também. Completou, né? Pra gasolina. E aí o tiozinho comprou a TV. Né? Aquela coisa toda. E não deu pro tiozinho levar eu. Eu fiquei meio sem graça de falar com o Beruto, né? Tipo, ele já me prestou o dinheiro pra tirar o videogame. E ainda pedi pra levar lá de carro, sabe? Mas fomos que fomos lá e deu tudo certo, né? Obrigado ao Tiago, né? Por ter recebido a gente super bem e ter vendido pra gente. E vamos dar uma olhada nos produtos, beleza? Falei demais, né? E vamos lá. Vamos começar pelo Play 3, né? Tá bem personalizado, ó. Olha, pra quem gosta de futebol aí. Eita. Vai ser totalmente, né? Limpo ele, né? Vai tentar tirar. E se ficar marcas, a gente tenta pôr outra carcaça. Não sei. Mas vamos deixar ele novinho, tá? Vai ser a limpeza interna e externa. Vai ficar limpinho. Porque assim não tem como, né? Passar pra frente. Mas tá funcionando perfeito. Então vamos lá. Para os jogos e por últimos acessórios. Porque tem muito jogo. Vou passar rapidão, sabe? Porque tem muita coisa. Ó. Hot Pursuit, Paradise, Midnight, ó. Esse Midnight é legal. Gostei da, ó. A escrita do nome, bem legal. Que o Zone 2. Depois a gente vai avaliar com o Rodrigo. Que o Rodrigo entende mais que eu. Pra gente poder tá anunciando, né? Vou testar todos, né? Total Gear. Infamous 2. Call of Duty Black Ops. E Call of Duty Modern. Max Payne e Dead Slend. Fight e Guitar Hero Metallica. Mano, é muito jogo. São 60 jogos. UFC e Fórmula 1 2013. Carbon. Beleza. Juarez aqui, ó. Juarez. Jogo do Juarez. Salve a Juarez aí, ó. Black Ops. Transformers. Old Transformers. Time Cruises. Cruises Zone. Não. Raising Storm. Cruises Zone é do Play 2, pô. Metal Gear Racing. Rising. Rising. É Metal Gear, gente. Resistance 3. GTA 4. E... Never Dead. E vai falar. E tá rolando a Riffa, pessoal. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre, porque adicionamos mais coisas. O Marvel. Aquele Marvel sem ser o Ultimate, né? A capinha tá estourada, mas o disco está perfeito. Pro Sleet. Omer Front. Grid. Dirt 2. SSX. Resistance 2. Killzone 3. Já tem 4 Killzone, mano. Parece que ninguém gosta de Killzone. É um jogo tão legal, mas não tá saindo Killzone. GTA 5. Most Wanted. Tony Hawk's Proving Groot. Dead Red Rides. E Last of Us. Fire Cry 2. Fire Cry 3. Battlefield 3. Também. Red Dead. Puri. Acho que quem falou desse uma vez foi o Jailson. Ah, não. Ele falou do Blur. E o Charter de terceiro. Beleza? Esses aqui são os jogos normais. E agora vamos para os futebols, né? A galera adora futebol aí, ó. Eita. Futebolzão aí. É. Tá na ordem, né? 10. 11. 12. 13. 2. 14. Beleza? Tem um que eu completei. Ele. Naquele P3 branco veio o FIFA numa capa do GTA. E esse aqui tava um FIFA sem a capa. Quer dizer, sem o disco. Aí eu coloquei o disco e completou. 15. 16. 17. E Copa do Mundo. 2010. E 2012. Esse aqui é o 2010 mesmo? Deixa eu ver. É o 2010 mesmo. Tá certo. O outro tinha vindo, acho que, 18. Pé 18. É. Capa 18 com pés 10. Foi. Foi. Veio uns aqui que não dá nem pra, né? Passar pra frente. Que tá com capa zoada. E disco tocado. Mas serve pra deixar aí, né? Vamos para os acessórios. Veio um controle original. Tem que ir ao mal analógico. Beleza? Um paralelo. Um paralelo. Um paralelo até que bom, né? Um movie. Mais um movie. Mais um navigator. Veio uma câmera também. A câmera. Tá meio zoadinha a câmera. Eu vou testar tudo. Beleza? Mais um rifle, né? Do que os ondas fez. Isso aqui é difícil passar pra frente. É só pra quem é colecionador mesmo. Pra quem gosta. Que tem que ter todos os acessórios, né? Mas tá legal, né? Beleza? Então essa foi a aquisição da semana. Não vou pegar outro tão cedo. Porque tem que passar tudo isso pra frente primeiro. E é isso aí. Obrigado a todos que estão comigo. De verdade. E Deus abençoe a vida de cada um aí. Que acredita na gente. Porque há toda uma equipe por trás, né? Não é só eu aqui. Beleza? Obrigado a vocês todos. E um abraço! Obrigado!